Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha é Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de aqui galera Estamos em um personagem e hoje estamos aqui pra trazer pra vocês algo bem interessante Bom, muitas pessoas aí perguntam pra mim, Metralha, você sabe as localizações aonde tem pasta de cimento? Bom galera, eis a questão, sim, temos uma localização muito boa que é chamada do Lago dos Castores Que fica bem nessa localização, onde eu vou estar mostrando pra vocês agora, neste momento, tá? Fica próximo ao obelisco caído, sim, aonde você tem acesso tanto para sair do mapa quanto para entrar nessa parte baixa da floresta Como assim, Metralha? Pera aí, vou mostrar pra vocês neste momento Bom, temos aqui essa parte aqui dessa cachoeira aqui, aonde cai, tá? E aqui tem um obelisco azul caído, se você subir em cima dessa cachoeira, lá pra cima Você vai sair pra parte alta do mapa E se você descer, você vai dar de cara com esse lago fabuloso, o Lago dos Castores aqui Sim, aqui é um respaw natural de castor, aonde tem muitos castores Logicamente, que é o respaw básico, né? Vai ter a base de uns 30 a 40 castores no lago todo, ó Vocês podem ver que tem bastante castor Mas na grande realidade, não seria um local tão abundante de castores Mas um local abundante de pasta de cimento aqui, que vocês podem ver Vamos ver aqui um pouco mais à frente Vocês podem ver que tem uma casinha aqui Deixa eu ver, tem outra ali na frente e assim por diante Então, quer dizer, aqui é um local excelente pra estar farmando cimento Cimento? CP, né galera? CP, né galera? Eu ia falar cimento em paste, mas todo mundo fala Ah, Metralha, fala CP que a gente já sabe o que você quer dizer Então, CP, galera Então, aqui é um local onde você pode estar farmando Em toda essa localização que vocês podem ver que tem castor, galera Olha lá E tem casinha pra tudo quanto é lado Logicamente, que o respaw seria interessante vocês aí Que gostam de estar pegando CP Vim aqui pegar tudo que tem dentro da casinha Pra quê? Pra não ficar madeira Porque se ficar madeira dentro da casinha dele feita Ele não dropa mais CP pra vocês, ok? Então, isso daí basicamente é uma localização bem bacana pra estar utilizando Vocês podem ver que tem castor no lago todo, tá? Nessa parte interiça aqui do lago Se você seguir o lago pra outros lugares, vai ter mais castor Vai ter castor pra tudo quanto é lado Aqui vocês podem ver, ó Castor ali na frente, castor aqui e tal E as casinhas vão nascendo no sistema do mapa No respaw do mapa, no tempo do mapa E lembrando que a dica fica pra vocês aí Que estão pegando CP Não deixar a casinha inteira E rapelar tudo Madeira, sílica Tudo que tiver dentro Vocês pegarem, ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o like, favorito Se inscrever no canal do time Tamo junto, é nóis Valeu, eu vou entrar aqui com mais um vídeo pra vocês E fui!